Tive que ser braço forte pra poder seguir cantando Tive que ser pulso firme pra prosseguir contando Adquirindo pés e pagando com as díceis Uma frota de carro importado e de mulher pra mim um arém Quem julgou pagou com a língua, servi de inspiração Pra me explodir no funk e tacar mais uma canção Fama é consequência e o dinheiro pra me ajudar Lançar uma gominha praia na praia de Ubatuba Vai falar com os moleque, tá forte, segura minha irmã lá, vem é de chat Tamo preparado pra mandar pesado no improvisado do jeito gingado 011, 013, conexão mil grau Bolando baseada, se tem a ver natural 011, 013, conexão mil grau Mandando papo reto, é o NK e o Magal 011, 013, conexão mil grau Não tem sensação, não tem sensação Tive que ser braço forte pra poder seguir cantando Tive que ser pulso firme pra prosseguir contando Adquirindo pés e pagando com as díceis Uma frota de carro importado e de mulher pra mim um arém Quem jogou pagou com a língua, serve de inspiração Pra me explodir no funk e tacar mais uma canção Fama é consequência e o dinheiro pra me ajudar Lançar uma gominha praia na praia de Ubatuba Vai falar com os moleque, tá forte, segura minha irmã lá, vem é de chat Tamo preparado pra mandar pesado no improvisado do jeito gingado 011, 013, conexão mil grau Bolando baseadas, ideia vem natural 011, 013, conexão mil grau Mandando papo reto, é o NK e o Magal 011, 013, conexão mil grau Bolando baseadas, ideia vem natural 013, 011, conexão mil grau Mandando papo reto, é o NK e o Magal Mandando papo reto, é o NK e o Magal Mais uma do DJ Pedro Não vou nem falar mais nada Agora eu só vou escutar Vai dar certo Tive que ser braço forte pra poder seguir cantando Tive que ser pulso firme pra prosseguir contando Adquirindo pés e pagando com antes de cem Uma frota de carro importado e de mulher pra mim um além Quem julgou pagou com a língua Serve de inspiração pra me explodir no funk Tive que ser pulso firme